oi oi meus amores sejam bem vindos a cozinha rápida e fácil vamos fazer uma pizza fácil é uma receita deliciosa que vai render quatro pizzas fininhas ou duas pizzas grossinhas fica uma massa super crocante e muito saborosa dá para usar tanto para recheios doces quanto salgados é uma massa super fácil de preparar eu fiz a mão gente é uma receita do livro culinária americana e aqui tem uma sugestão de servir com mussarela e manjericão parece também que fica muito saborosa mas aqui eu decidi fazer com cheddar e bacon e chocolate vamos começar colocando 250 ml de água morna e 7 gramas de fermento biológico seco em uma tigela aqui também vocês poderiam ter adicionado uma colher de chá de açúcar que eu acabei esquecendo mas não fez diferença deixe repousar 5 minutos tampado com filme plástico e em outro recipiente coloque 450 gramas de farinha de trigo aqui e gente eu lembrei do açúcar e tirei do repouso adicionei o açúcar mas poderiam ter colocado lá no início tá adicione a farinha uma colher de chá de sal e peneiro para essa massa ficar bem soltinha é importante esse processo tá bom enquanto isso eu dei uma olhadinha básica lá no instagram e o meu fermento cresceu aí eu faço uma covinha aqui no meio da farinha e vou adicionar aquele fermento que estava repousando todinho e 3 colheres de sopa de azeite de boa qualidade a nossa massa tá praticamente pronta agora a gente vai iniciar misturando com uma espátula ou com uma colher mas depois nós vamos ter que colocar é a mão na massa se perceberem que está seca adicione um pouquinho mais de água para que essa massa fique bem macia aqui eu coloquei duas vezes um pouquinho de água vai depender muito da umidade da farinha da umidade que está o dia né o clima tudo isso interfere gente não deixem a massa muito mole tá ela precisa ficar macia e maleável como vocês estão vendo aqui eu sovei a mão por mais ou menos uns 10 minutinhos e depois deixei repousar por uma hora coberto com filme plástico olha gente a importância de usar um fermento de boa qualidade aqui eu sempre uso da flashman que eu tenho paixão por esse fermento e dá sempre uma massa muito saborosa que não fica com aquele cheiro nem gosto forte de fermento agora a gente vai colocar numa bancada enfarinhada e vamos dividir essa massa em quatro partes a parte que eu vou utilizar agora eu vou abrir com o rolo o restante eu vou deixar na geladeira para usar depois tá então vou abrir bem fininho o restante coloquei aqui nos saquinhos ó e vou levar lá para a geladeira para fazer mais tarde coloquei um pouquinho de azeite na forma e espalhei a massa como eu vou fazer de dois sabores fiz ali uma divisória para colocar no meio umas dobrinhas para deixar charmoso coloquei um pouquinho de tomate molho de tomate pelado bem pouquinho que o filho não gosta muito de molho cobrir com cheddar e bacon picadinho o outro lado eu vou fazer uma ganache vou mostrar aqui para vocês que ganache simples que eu fiz ali de improviso e deu muito certo sempre na salgada né a gente coloca um pouquinho de orégano que fica maravilhoso a doce eu peguei 14 quadradinhos de chocolate ao leite usei da Nesclê e meia xícara de cafezinho de creme de leite fresco mas quem não tiver creme de leite fresco pode utilizar o creme de leite de caixinha e coloca umas 4 colheres de sopa tá leve ao microondas por 30 segundos em potência alta e ele vai ficar assim aí é só misturar até dissolver bem o chocolate no creme de leite para ficar uma ganache super cremosa na de chocolate o filho não gosta de colocar queijo então eu só distribuir mesmo aqui a ganache em toda ela cuidando para que ficasse em todas as partes a mesma quantidade porque a de chocolate ela resseca com facilidade né aí é só levar ao forno pré-aquecido a 230 graus de 15 a 20 minutos o resultado vai ser este daqui uma pizza super saborosa muito gostosa gente eu vou fazer agora à noite o restante para a gente jantar essa eu fiz para o filho já para passar a receitinha para vocês mas quem quiser ver as outras que eu vou fazer segue lá no instagram arroba cozinha rápida e fácil que eu vou estar colocando no stories e no feed outros sabores com essa mesma massinha tá bom os sabores de hoje eu não vou fazer vídeo separado mas a massa é a mesma que a gente fez aqui beijos e até o próximo vídeo eu não vou fazer Pokémon eu morro eu vou fazer uns você eu 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 eu